O Vasco da Gama é pra quem acredita, e num clima bom dentro do vestiário, e é claro, a virada de chave dentro do campo, o torcedor vascaíno espera que no final do ano não amarguemos mais uma queda à Série B do Campeonato Brasileiro. Muito pelo contrário, torcedor, a expectativa hoje até mesmo, quem sabe, buscar uma vaguinha no Sul-Americana, numa pré-Libertadores, se continuar jogando essa bola, a expectativa pode sim se tornar uma realidade. E olha, meu amigo torcedor, aqui neste Acorda Vascão, iremos trazer detalhes importantes exatamente sobre essa virada de chave. Pois ontem, enfim, terminou a vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. A gente é claro, neste Acorda Vascão vai trazer detalhes importantes a vocês sobre tudo o que rolou nessa vigésima rodada. Falaremos também sobre o que aconteceu nos bastidores da Vasco TV, de Vasco da Gama e Atlético Mineiro, como eu trouxe lá no início do vídeo, um clima bom no vestiário e uma virada de chave dentro de campo. Além dessas, muitas outras informações, neste Acorda Vascão quente, agitado e com muitas novidades pra você, torcedor vascaíno. Porém, antes de começar esse vídeo, como sempre fazemos aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha só, torcedor, é o seguinte, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, se inscreva. A gente está aí na meta de chegar agora aos 110 mil inscritos. Eu conto muito mesmo com a sua ajuda. Você que ainda não é um inscrito, vem aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscrever-se, aperte nela e faça parte da nossa família. Se inscreva no nosso canal. Além disso é claro, ative o seu sininho de notificação, deixe o seu like aqui no vídeo e não esqueça de aqui também, nos comentários, deixar aí a sua opinião. E aí, torcedor vascaíno, o Vasco cai ou o Vasco não cai? Coloque aqui embaixo o que você acha sobre isso. Mas vambora, rapaziada, vambora sem muita enrolação, vambora falar de Vasco da Gama. Pois como os trouxemos já no início do vídeo. Ontem, segunda-feira, dia 21 de agosto, foi o dia de término da vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Para muitos, a primeira rodada do retorno, a primeira rodada do segundo turno. A rodada terminou com a partida entre Goiás e Atlético Paranaense. Um jogo que tem influência direto hoje na tabela do Vasco da Gama neste Campeonato Brasileiro. E olha, um resultado positivo. Goiás empatou com o Atlético Paranaense dentro de casa. Então, o resultado que faz com que Goiás fica ali mais próximo dessa zona da degola e não saia muito do radar do Cruz Maltino. Nesse momento, o Vasco está na 18ª colocação. Ultrapassou a América Mineira, ultrapassou a Coritiba. O Vasco está na 18ª com seus 16 pontinhos. Sendo que desses 16, 7 foram conquistados nas últimas 3 partidas. Uma vitória contra a Grêmio, um empate contra a Red Bull Bragantino. E uma vitória nesse último domingo contra a equipe do Atlético Mineiro. Então, olha, torcedor. O Vasco conquistou 16 pontos. E nesses últimos 3 jogos, já foram 7. Esse é o Vasco de Ramon Rio Dias. À frente do Vasco da Gama, temos Santos com 17 pontos. Temos também Bahia, aliás, Santos com 21 pontos na 17ª colocação. Bahia com os mesmos 21 na 16ª colocação. E Goiás com 23 pontos na 15ª. Acima de Goiás tem Inter com 14, Corinthians com 24. Aliás, Inter com 24, Corinthians com 24. E também Cruzeiro com 25 pontos. E olha, torcedor vascaíno. Domingo, o Vasco enfrenta uma pedreira. Domingo será, na minha opinião, um dos jogos mais difíceis do Vasco da Gama nesse Campeonato Brasileiro. Não pela questão de pressão, porque a pressão está toda para o lado de lá. Mas pelo fator jogo, pelo fator técnico, pelo fator tático, pelo fator de enfrentar uma grande equipe. Jogos com Botafogo no Nilton Santos, Atlético Paranaense na Arena da Baixada e Palmeiras no Aliança, para mim, são os jogos mais difíceis que o Vasco enfrentará e os jogos que o Vasco terá mais dificuldade de pontuar. São grandes equipes dentro de, hoje, estádios, dentro, hoje, no Campeonato Brasileiro, em que o fator casa faz completamente a diferença. O Atlético na Arena da Baixada, o Palmeiras no Aliança, o Botafogo hoje no Nilton Santos, fazem a diferença. É difícil arrancar pontos dessas equipes jogando dentro da casa delas. Mas, olha, torcedor, é um jogo que terá um fator importantíssimo para o Vasco da Gama em caso de pontuar. Um ponto, e, principalmente, é claro, a vitória fora de casa, quem sabe, por que não, será importante para o Vasco virar ainda mais essa chave, porque essa rodada será crucial. Visto, hoje, os adversários diretos do Gigante da Colina nessa briga para escapar do rebaixamento. Vasco enfrenta o Palmeiras. Porém, torcedor vascaíno, América Mineiro enfrenta o São Paulo, que, hoje, é o finalista da Copa do Brasil. Hoje, é uma equipe que está nas quartas de final da Copa Comebol Sul-Americana. Hoje, é uma equipe que está muito bem no Campeonato Brasileiro, na décima colocação, muito bem montada pelo técnico Torival Júnior. E, dificilmente, o América Mineiro vai conseguir arrancar pontos do São Paulo. Jogo difícil para eles. O Santos, que é mais um adversário direto do Vasco da Gama, está na zona, junto ao Vasco, enfrenta a equipe do Atlético Mineiro no Mineirão. Difícil o Santos arrancar pontos do Atlético jogando dentro do Mineirão. Já, Coritiba enfrentará o Fortaleza dentro do estádio Presidente Vargas, lá no Ceará. Mais um jogo difícil para o adversário, hoje, que está diretamente ligado ao Vasco da Gama na zona de rebaixamento. E, por fim, Bahia, que enfrenta o líder do Campeonato Botafogo dentro do estádio do Newton Santos. Que, para arrancar pontos do Botafogo e o Newton Santos, hoje, está sendo muito difícil. E o Goiás, por fim, para fechar, enfrenta o Corinthians na Neokímica Arena. Então, o torcedor vascaíno do Vasco da Gama, ou, aliás, do América Mineiro, que é o vigésimo colocado, até a equipe do Goiás, que é décima quinta, todos têm jogos difíceis. Dificilmente, os adversários hoje, diretos do Vasco da Gama na briga, para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro, irão pontuar. Então, uma vitória do Vasco da Gama nesse próximo domingo contra o Palmeiras será essencial. Volto a repetir, a pressão está com eles. O jogo contra o Palmeiras na Allianz Parque é aquele jogo que você traça uma meta anual de jogos e coloca a derrota. Essa é uma realidade. O Palmeiras, hoje, dos últimos cinco anos, tem dois libertadores, Campeonato Brasileiro. É uma equipe muito bem montada, tecnicamente, com bons jogadores, e, taticamente, com excelente trabalho de Abel Ferreira. Mas uma vitória lá não é um impossível, ainda mais se tratando de Vasco. E uma vitória lá levará o Vasco aos 19 pontos. E, visto a tabela hoje de Santos, de Bahia, de Goiás, de Coritiba, além de aproximar o Vasco dos times que hoje estão fora da zona de rebaixamento, afasta o gigante da colina dos times hoje que estão lá embaixo, na 20ª e na 19ª colocação. Então, a rodada contra o Atlético era uma final. Esse jogo contra o Palmeiras é virada de chave total. aumenta o emocional e alivia ainda mais o dia a dia do gigante da Coreia. Então, é jogo grande. É jogo importante. E, como a gente falou, um bom time dentro de campo, uma virada de chave dentro de campo, que hoje acontece dentro do Vasco, aliado ao vestiário bom, o que hoje também acontece dentro do Vasco, dificilmente dará errado. E, torcedor, ontem foi visto isso. Ou, aliás, anteontem, contra o Atlético. E, ontem, nos bastidores divulgados pela Vasco TV. O clima é bom. O vestiário do Vasco, hoje, é bom. A gente correr por mais de 60 mil torcedores que estiveram, ou, aliás, 50 mil, que estiveram no Maracanã nesse último domingo, o elenco também corre por cada peça, por cada atleta, e, em um caso à parte, por Gabriel Dias. Jogador que foi quase um ano sem atuar, entrou em campo, passou 11 minutos, e teve que sair por uma nova lesão. O clima hoje é de confraternização. O clima hoje é de união. Não é pelo Ramon, não é pelo Emiliano, não é pelo Paia, não é pelo Salgado, não é pelo Paulo Brax. É pelo Vasco. Dê uma olhada aí, torcedor. Porque, olha, o Vasco da Gama, de fato, é pra quem acredita. Lembro de umas palavras que disse o Leo quando chegamos. Que queriam desfrutar. Queriam desfrutar. E viram que, com o esforço que estão fazendo vocês, o que estão desfrutando agora. O trabalho paga. Em algum momento o trabalho paga. E isso, os que estão aqui, as 60 mil pessoas, é só de vocês. Creiam. Passe o que passe, creiam. Mas hoje, para isso, juntitos, os 90 minutos, juntitos, lutando, defendendo, com personalidade, vamos dar uma alegria à família, muchachos. Vamos dar uma alegria à família. A família merece uma alegria. E nós mesmos merecemos uma alegria. Vamos, dale. Vamos, dale. Estamos acostumando a ganhar. Estamos com trabalho, durante a semana. Quietinho, velho. Mas isso a gente não pode achar que está bom. Mano, não está bom. A gente não pode ficar confortável. A gente sabe o que a gente almeja. Nós sabemos onde nós podemos estar, velho. Nós sabemos. A gente sabe. A gente tem que continuar, velho. Hoje? Foi pelo aquele cara, velho. Tentei com ele aqui, desde o ano passado, lesão desde o ano difícil. E dia a dia, sempre com um sorriso no rosto. E passou o que passou. Gabi. A gente está junto, velho. Mais uma vez. Bora, Gabi. Como o Zé falou, aquele cara ali, eu falei no final ali, o esforço dele não pode ser em vão. O sacrifício que ele fez para nós lá dentro não pode ser em vão. E lembra uma coisa, o escudo que a gente carrega no peito é muito maior do que o nome que a gente tem nas costas. É que a gente tem que se cobrar o máximo, mas com companheirismo. Um lutando pelo outro. A partir de hoje, ganha mais comprometimento, mais vontade. E vamos com tudo, rapaz. Parabéns a todos. E olha, torcedor vascaíno, esse clima é bom e com certeza terá tudo para melhorar ainda mais. Pois, é claro, vitórias, bons resultados, melhora o clima interno dentro de qualquer clube. E o Vasco vende bons jogos, como a gente trouxe. São sete pontos conquistados nas últimas nove partidas. Com o elenco hoje que já conta com bons reforços. A gente passará, inclusive, já já sobre isso. Mas ainda não conta com o principal reforço, não apenas dessa janela, mas o principal reforço desta temporada. Sim, estou falando sobre ele. Estou falando de Dmitry Payet. O camisa 10 do Vasco da Gama ainda não está à disposição, mas quer. E quer muito. Isso foi visto na sexta-feira. Não sei se você sabe, mas na sexta-feira, dia da apresentação de Dmitry Payet em São Januário, a apresentação estava marcada para as nove e meia da manhã, ou aliás, às dez e meia da manhã, uma entrevista coletiva. Porém, essa entrevista coletiva acabou atrasando. Sabe qual o motivo? Ela estava marcada para as dez e meia. Mas assim que Payet soube que o treino do Vasco aconteceria pela parte da manhã, ele mesmo pediu ao departamento de futebol para que fosse adiado a entrevista para que desse tempo dele participar das atividades junto ao elenco. Payet quer muito. Sábado, treinou junto ao elenco. Domingo, a sua apresentação estava marcada para as nove e meia da manhã no Maracanã, perdão. O jogo era às onze e a apresentação do Payet seria às nove e meia. Porém, ele acabou atrasando. A apresentação em si atrasou. Não aconteceu às nove e meia da manhã. Você sabe qual o motivo, torcedor, para que a apresentação de Dmitry Payet viesse a se atrasar nesse domingo? Não fosse às nove e meia, porém um pouquinho mais tarde. O Camisa 10 não quis parar o treino pela metade. Ele iniciou o seu treino em um determinado horário e para que ele viesse a se apresentar exatamente às nove e meia da manhã no Maracanã, teria que treinar apenas metade daquilo que foi proposto pelo seu preparador físico. Mas Payet não quis. Payet fez todos os exercícios previstos e após apenas finalizar os exercícios, se arrumou e foi para o Maracanã para se apresentar ao torcedor. Payet quer muito e muito mesmo o torcedor vascaíno. E exatamente por esse motivo, por Payet mostrar que quer, o Vasco hoje se esforça. Se esforça, faz um esforço muito grande para que Payet venha a ser inscrito até essa próxima sexta-feira. Data limite do bid da CBF para que atletas venham a ser regularizados e estarem à disposição do elenco, ou aliás, do time em si para a rodada do Campeonato Brasileiro. Payet já tem o CPF Brasileiro. O que falta nesse momento é ter a publicação no Diário Oficial aqui do Brasil para que possa ser dado vício de trabalho ao atleta e logo em seguida ele possa ser regularizado. Meia quer muito enfrentar o Palmeiras e o Vasco vem fazendo esse esforço para ter pelo menos o Dmitry Payet no banco de reservas. O atleta vem treinando em folga. Ontem, como a gente trouxe, no Acordo Amascão, no Fala Gigante, a gente deixou bem claro que além do que aconteceu no domingo, além do que aconteceu na sexta-feira, ontem o elenco folgou, mas Payet foi até o CT Moisés Barbosa treinar e esse é o clima, essa é a alma. O Vasco da Gama é para quem acredita. E o próprio Emiliano Dias, auxiliar técnico e filho do Ramon Dias, deixou claro na entrevista coletiva e eu acho isso muito legal. Da mesma maneira que Jair foi cortado, que Pumita Rodrigues foi cortado, mesmo sendo dois jogadores de nome, com o nome do Payet, se ele não render, não vai jogar. ontem o Payet foi perguntado, o assunto Payet foi perguntado ao Emiliano Dias, no domingo, perdão, antes de ontem, na entrevista coletiva e o Emiliano Dias deixou bem claro que é um atleta que vai agregar o grupo, é um jogador diferente e terá que ajudar ao grupo, porque sabemos que é um jogador que vai nos ajudar muito. Mas ele deixou bem claro o seguinte, a figura dele, olha só, abre aspas, a figura dele, pelo nome que tem e por vir da Europa, tem uma referência diferente, mas estamos felizes com todos os reforços que trouxemos, esperamos que ele se adapte rápido ao Brasil para ajudar ao grupo, ou seja, Payet é bom de bola, mas está no mesmo nível para o Emiliano Dias de todos os reforços que chegam, tem que agregar, o nome ele trouxe, mas se tudo que ele construiu na sua carreira, tudo que ele construiu não botar em campo no Vasco da Gama, nada adiantará, isso é muito legal, o Vasco é o Vasco, tem que jogar bola para jogar no time, de Ramon Dias, e torcedor, é importante falar, se o assunto é jogar bola, eu separei aqui, este Acorda Vasco, para falar especificamente sobre dois nomes com vocês, Paulinho Paula e Gary Medel, dois nomes que chegaram nesta janela de transferências, dois nomes que surpreendem muito positivamente o torcedor vascaíno, Paulinho ontem fez mais uma partida à frente do Vasco da Gama, seu quarto jogo, seu terceiro como titular, um atleta que começou mal na sua estreia, lá na Neuquímica Arena, um pênalti infelizmente marcado por ele, contra a equipe do Corinthians, mas o Paulinho nesse momento vem se demonstrando ser um dos melhores jogadores desse elenco do Vasco da Gama, nesses três jogos como titular, Paulinho já tem 23 bolas recuperadas, uma média de quase 7 bolas recuperadas por jogo, 6 desarmes, 14 faltas sofridas, 50% de acerto no cruzamento, e uma nota no sofá score em média de 6.9, Paulinho Paula, se você não sabe, torcedor hoje, nesse momento, é o líder em passes decisivos e grandes chances criadas do Vasco da Gama desde sua estreia, o Paulinho, dentro do elenco do Vasco, desde o momento em que ele vestiu a camisa Cruz Maltino, é o líder, é o atleta que dá mais passes decisivos e mais cria chances para o Cruz Maltino, e ontem, ele teve a oportunidade de vestir a camisa do Vasco no Maracanã, ele que é um torcedor vascaíno, é claro, se emocionou, como está aparecendo aí na imagem a vocês, isso é logo após o momento da vitória, onde ele comemora junto ao seu pai e a sua família, inclusive, Paulinho hoje veste a camisa do seu clube do coração na sua cidade, isso é muito legal de se ver, e olha, é diferente, é diferente, se o título hoje desse vídeo é o Vasco é para quem acredita, se liga só, como é diferente Paulinho Paula, um torcedor vascaíno dentro de campo, e como essa vascaínoidade influencia muito no desempenho dele dentro dos gramados, olha aí, um lance do Paulinho Paula ontem, ou aliás, anteontem, entre Vasco da Gama e Atlético Mineiro, um lance em que ele parte para cima, chama a torcida para si, bate falta no travessão e mostra que de fato vai ajudar muito o gigante da colina até o final da temporada. o caminho O que é isso? O que é isso? E Gary Medell vem realmente tendo papel fundamental para essa remontada Cruz Mount China. Para vocês terem noção, da mesma maneira que a gente falou sobre o Paulinho Paulo, sobre o Gary Medell, os números dele também impressionam. Em cinco partidas com a camisa do Vasco da Gama, ele se tornou o atleta com mais bolas recuperadas no Campeonato Brasileiro. Tirando um corte das últimas cinco rodadas de Campeonato Brasileiro, o Gary Medell foi o Zaguiro com mais bolas recuperadas. Em cinco partidas são 92% de acerto no passo, 69% de acerto no passo longo, 69% dos duelos aéreos em que disputou Gary Medell ganhou. 33 bolas recuperadas e 18 cortes. Esse é o volante chileno, esse é o nosso pitbull. Além de uma referência técnica, é uma referência de liderança, de comando e ó, de vascaenidade. Chegou? Já encantou o coração do torcedor vascaíno e principalmente o coração dessa atual comissão técnica. Pois, anteontem, no Maracanã, Emiliano Dias falou exatamente sobre o volante, ou melhor, zagueiro chileno e qual a importância de Gary Medell hoje para esse elenco do Vasco da Gama. Então, sem dúvida, dê uma olhada aí nas palavras de Emiliano Dias, filho auxiliar de Ramon Dias, sobre Gary Medell e a importância que hoje o volante chileno tem para o elenco cruzmaltino. Porque tem uma personalidade, um coração, a verdade que me ha sorprendido do minuto 1. O conhecia claramente por nome, mas nunca tinha a possibilidade de trabalhar com ele. E é um jogador que pode jogar em qualquer posição. Por aí vimos que também tínhamos um grande volante central como C, e o colocamos para trás, porque a verdade é que essa parte do campo, está sendo o motor e a força do nosso plantel. A verdade é que estou muito feliz por Gary, que é nosso capitão, e a verdade é um orgulho terá-lo como dirigir, poder trabalhar com ele. É um campeão de América, e a verdade é que tem que aprender de ele, porque a nós não só o tratamos de aprender, de disfrutá-lo, porque é uma legenda do futebol sul-americano, e poder trabalhar com ele é, na verdade, muito gratificante. E aí, torcedor, já está preparado para latir muito dentro das arquibancadas de São Januário, do Maraca? Sei que foi o jogo domingo, latiu para o Gary Medel? Deixa a sua opinião aí nos comentários. O Vasco é para quem acredita, torcedor, e a remontada cruzmaltina vem aí. A gente fica por aqui. E esse foi o Acorda Vascão. Primeiro vídeo dessa terça-feira agitada, e logo, logo, por volta das 2 horas da tarde, estaremos aqui de volta com muito Vasco, com muita informação e muita notícia para você. Muitas novidades vêm aí no nosso canal. Então, a única coisa que eu te falo é, fiquem ligados. Em breve, o canal do Gigante Vasco estará lá dentro do CT Moacir Barbosa com muita informação para você. Com o que vamos, se inscrevam, compartilhem, e é claro, saudações Vascaínas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho